Olá, seja bem-vindo às Informações do Comércio, aqui na palma da sua mão, agora. O comandante adjunto do Corpo de Bombeiros, Lucas Brito, visitou a CDL e conversou com a gerente Vanusaíris para formalizar uma parceria na campanha Edificação Segura, que visa incentivar os empresários a regularizarem seus alvarás com a corporação. A CDL atuará como um canal de comunicação, conscientizando os empresários locais sobre a importância dessa regularização. A proposta é apresentar esse folder aqui de divulgação, que é com a leitura fácil de um QR Code, o empresário ou interessado em regularizar a sua edificação, de maneira online e prática, ele vai poder obter o alvará do Corpo de Bombeiros se ele se enquadrar no procedimento simplificado. O que é o procedimento simplificado? Aquelas edificações com menos de 750 metros quadrados, que não são de risco alto ou que não são boates, igrejas, edificações que têm um risco elevado, eles podem fazer todo esse procedimento de maneira online, virtual e com uma taxa de apenas R$ 65,00. E para você que quer mais informações, pode vir aqui na recepção da CDL, onde encontrará um QR Code com o passo a passo para essa regularização. Economia, agora vamos trazer para você os dados do Centro de Informações Socio-Econômicas, que é o SISI. As condições econômicas permaneceram inalteradas por fatores externos no período pós-safra. Em julho, a avaliação da situação atual manteve a estabilidade do indicador geral. No entanto, o indicador vendas apresentou um recuo de menos 1,53%. A avaliação da expectativa futura também registrou um recuo de menos 1,46%, com o indicador vendas apresentando uma queda ainda maior de menos 2,63%. Os dados sugerem que, apesar das flutuações, a confiança empresarial continua robusta, refletindo uma resiliência das empresas. Delivery aquece vendas de motos. Este é o assunto que vamos falar agora. O crescimento de serviços de delivery no país, com previsão de aumento de 7,5% em 2024, tem impulsionado o mercado de motos no primeiro semestre de 2024. As vendas de motocicletas aumentaram 19,7%, totalizando 932 mil unidades emplacadas entre janeiro e junho, segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a Fena Bravi. De acordo com o Instituto Food Service Brasil, nos primeiros meses de 2024, o canal de delivery representou 22,8% das vendas no setor de bares e restaurantes. Para suprir essa demanda, as vendas de motos superaram as expectativas iniciais. Fique atento! A utilização do DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, será obrigatória para microempreendedores individuais e para quem tem empregados domésticos a partir da próxima quinta-feira, dia 1º de agosto. DET é um novo sistema do Governo Federal administrado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, que serve para a comunicação do órgão com os empregadores do país. Os usuários devem atualizar o cadastro no sistema para receber alertas da inspeção do trabalho e poderão ser multados caso não respondam alguma notificação. O PIX Automático é que o Banco Central anunciou que o lançamento do PIX Automático ocorrerá em 16 de junho de 2025, conforme estabelecido a nova modalidade de pagamento, visa facilitar cobranças recorrentes, permitindo que os usuários paguem periodicamente por produtos ou serviços, aumentando a eficiência dessas transações. O PIX Automático estará disponível para empresas de diversos tamanhos e setores, incluindo concessionárias de serviços públicos como luz, água, telefone, além de instituições educacionais, academias, condomínios, clubes sociais, planos de saúde, serviços de streaming, portais de notícia e empresas do setor financeiro. Com essa modalidade, o Banco Central prevê que as empresas poderão reduzir os custos de cobrança, pois o PIX Automático não depende de convênios bilaterais, ao contrário do débito em conta, e utiliza a infraestrutura já existente do PIX. E nós vamos ficando por aqui. Essas foram as informações do comércio dessa semana. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. 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 Tchau.